Pessoal do cantinho de casa, tudo bem? Aqui é o Márcio, olha só que planta maravilhosa essa aqui, ó Eu não sei, até parece até um pouco com abacaxi Que planta é essa? Gostaria que vocês deixassem nos comentários aí se você já viu essa planta Parece de mentira Mas não é de mentira não, viu pessoal? É de verdade mesmo Eu sei que fosse de plástico, mas não é não Ela tem a florzinha azulzinha aqui, ó E na hora que a flor vai secando Ela fica rosa Então se você conhece essa plantinha aí, ó Deixa nos comentários pra gente, por favor Bastante curioso aí Se você gostou do vídeo, deixa o like Se você não é inscrito, se inscreva Eu tô aqui na Leroy fazendo as comprinhas aqui Sempre tem novidades, não tem nem preço nela aqui não Interessante, olha só pra você ver, pessoal É muito estranha essa planta Até agora eu tô me duvidando que ela seja de verdade Mas é Mas é de verdade Então foco aí pra vocês aí, pessoal Então é isso aí, pessoal Abraço Até mais É isso aí, tchau Tchau, tchau